Música Lá, estamos de volta com o Brasil Urgente para Campinas e região, para você que sintonizou a Bande agora, seja bem-vindo ao programa, uma boa tarde para você. O que vem agora, Vini? É a casa do posto de saúde ou é o recado do Salomão? Bom, a questão do posto de saúde do Jardim Paranapanema. É uma unidade de saúde que fica ali, próximo da região do Guarani, do bairro Guarani. E a gente está acompanhando aí porque existe uma reunião, houve uma reunião hoje dos funcionários e acabou, por conta desta reunião, a direção do posto suspendendo o atendimento. Vejam vocês que coisa esquisita. A gente já vem relatando aqui problemas na saúde de todos os tipos. Às vezes faltam médico, às vezes faltam funcionários, às vezes falta quantidade suficiente de medicamentos e a população já vem enfrentando problemas na área da saúde, não é de hoje. E aí, desta vez, não faltou nem médico, nem funcionário e nem medicamento. O que aconteceu? Os funcionários resolveram fazer uma espécie de curso ali de reciclagem. Teve uma reunião dentro do centro de saúde e as portas ficaram fechadas para o atendimento à população, só atendendo a casos de urgência e emergência. Acontece que é muito pouco provável que alguém com urgência e emergência procure um centro de saúde. Normalmente, a pessoa vai ser levada para o hospital, no caso de emergência. O fato é que ficou sem atendimento nenhum, então, nesta tarde. E a população já tinha relatado esse problema aqui ao grupo Bandeirantes de Comunicação, há um tempo atrás, justamente por conta dessa reunião que tinha sido marcada outro dia. E aí, nós aqui cobramos o prefeito Jonas Donizete, a Secretaria da Saúde. E a resposta oficial que veio da Prefeitura foi que esse tipo de reunião não pode acontecer no horário de expediente. Ela deve acontecer uma vez por mês, mas fora do horário de expediente, justamente para não atrapalhar o atendimento à população. Mas não foi isso que aconteceu. Voltou a reclamar a população, nós fomos lá conferir e, evidentemente, checamos e concluímos que isso está acontecendo. Quem fez a reportagem foi a Eliette Zanotti? Ela vai vir daqui a pouco, Vírio? É agora? Então, daqui a pouquinho, a Eliette Zanotti traz essa informação para vocês. A gente vai mostrar com detalhes esse problema no Centro de Saúde do Jardim Paranapanema. Agora, o Rodrigo Salomão tem um recadinho para você. Recado do Cantinho Marabrás e agora preste atenção. Se você anda precisando renovar a sua cozinha, nós vamos dar um jeito. É porque o Brasil Urgente continua com o concurso Cantinho Marabrás. Nesse mês de julho, vamos sortear móveis para a sua cunha. Gostou, não é? Então participe e ligue para a gente. 96851010, digite 3 para o Brasil Urgente, 3 para participar e responda. Porque em julho, você vai ganhar móveis novos e dar férias para o seu bolso. A melhor resposta ganha uma cozinha e um conjunto de mesa com 4 cadeiras. Todo mês, o Cantinho Marabrás vai dar uma nova aparência à sua casa. Aproveite! Renove a sua casa com a Marabrás. Lojas Marabrás, preço menor, ninguém faz. É isso mesmo. Móveis para o quarto, sal e cozinha pelos menores preços da história. São ofertas imperdíveis para você mudar tudo na sua casa. Eu estou impressionado com tanta variedade. São os móveis de qualidade mais baratos do Brasil. Por isso que eu digo e repito, nunca compre móveis sem antes consultar a especialista Marabrás. Monte a sua casa e pague tudo em até 10 vezes sem juros no cartão. Olha só! Conjunto estofado de 2 e 3 lugares. Espaçoso, confortável, revestido em chenile em 10 vezes sem juros de R$ 75,90 mensais. Só R$ 75,90 mensais. Colchão box de casal confortável com molas bonel e estrutura resistente em 10 vezes de R$ 39,90 mensais. Só R$ 39,90 mensais. Quer mais? No mês de julho, a Marabrás pergunta. Por que em julho você vai ganhar móveis novos e dar férias para o seu bolso? A melhor resposta, ganhe uma cozinha e um conjunto de mesa com 4 cadeiras. Móveis para você montar ou renovar a sua casa toda é aqui na Marabrás. Muito bem. Você que acompanhou o Brasil Urgente na edição de ontem, viu aqui a informação sobre uma mulher que foi agredida pelo marido nos Estados Unidos. O drama daquela senhora que acabou passando por muitos problemas. E ela deu várias chances para o marido. Ela retornou, foi agredida, voltou, bateu de novo. Ela, mais uma vez, deu uma chance até denunciar o marido para a polícia. E aí você viu na entrevista dela ontem, que ela estava justamente até, de certa forma, ali conversando com a Carla Ramil, mostrou um pouco arrependida, com dó, na esperança de dar outra chance para o marido agressor. E aí a gente até fez um comentário dizendo que isso tem que pensar melhor, tem que verificar como é que está a situação, né? Que essas histórias, a gente relata que sempre são reincidentes. E a gente, portanto, mostrou o drama desta senhora que está entre o problema da agressão e também da falta do pai. As crianças estão sentindo a falta do pai e coisas desse tipo. Então a gente vai trazer para você aqui a segunda reportagem sobre este assunto. A faxineira teve que abandonar os filhos e sem emprego ela luta para sobreviver. É a segunda reportagem que a Carla Ramil vai trazer aqui para a gente. Tenho um trabalho para criar meus filhos. Essa é a melhor maneira que eu tenho de recomeçar. Esse vai ser o meu marido, o meu trabalho, o poder dar o pão de cada dia para os meus filhos, sem ter que pedir, sem ter que esperar nada de ninguém. Depois de sofrer por tantos anos nas mãos de um marido violento, que a espancava sempre que chegava bêbado em casa, Patrícia quer uma chance para mudar de vida. Após denunciar o companheiro, ela sente vontade de recomeçar. Aos 42 anos e com dois filhos pequenos, a mulher pede ajuda para encontrar uma luz no fim do túnel. Mas dar a volta por cima não é nada fácil. Patrícia não tem formação acadêmica. Nos Estados Unidos, era empregada doméstica. Ela busca uma oportunidade, agora em Campinas. Deseja conseguir um emprego para poder sustentar os filhos. Eu gostaria de ter um trabalho para que eu pudesse permanecer na minha casa, para que eu pudesse criar meus filhos com um pouquinho de dignidade. Porque eu não sei o que ele pensa, eu não sei o que vai ser da minha vida, eu não tenho família, eu não tenho ninguém. A vida tem sido difícil. Desde que o marido foi preso, tem passado dificuldades. Sem trabalho, ela não vai conseguir sustentar a casa e as crianças. Meu aluguel está para vencer, vence agora dia 15. Essa casa é um pouco cara, custa 850 reais, porque como a gente tem um padrão de vida bem nos Estados Unidos, as minhas crianças não eram habituadas com a violência. A gente teve medo de morar em qualquer lugar. Patrícia tem mais quatro filhos de outro relacionamento. Eles vivem em Campina Grande, na Paraíba. Estão em um abrigo para menores. A mulher sonha em ter condições de ir buscar as crianças e poder viver com todos eles uma vida nova. Eu não quero que as pessoas estejam me sustentando, que as pessoas estejam me dando, eu quero trabalhar. Para conseguir uma colocação no mercado de trabalho, ela garante que não falta energia e nem vontade. Eu sou inteligente, eu tenho uma capacidade boa de absorver as coisas. Ela conta que sente vergonha de ter passado por tanta violência e que não esperava que o marido fosse capaz de tamanha crueldade. Eu tenho vergonha de olhar para os meus filhos e saber que a pessoa que deveria cuidar da gente foi quem nos espancou. Eu tenho vergonha. Mesmo sofrida e depois de tantas humilhações, ela ainda espera reencontrar a felicidade. Tenho um trabalho para criar meus filhos. Essa é a melhor maneira que eu tenho de recomeçar. Esse vai ser o meu marido, o meu trabalho. Poder dar o pão de cada dia para os meus filhos sem ter que pedir, sem ter que esperar nada de ninguém. Poder saber que eu tenho um teto para dar para os meus filhos, porque eu estou igual o marginal, eu estou igual o bandido. Bom, essa senhora, claro, precisa de emprego e ela vai conseguir, com certeza, é só ter paciência e não perder a esperança. Mas, ao que parece, ela precisa também de um atendimento psicológico, de um atendimento especializado. Ela passou por momentos complexos, complicadíssimos, está longe dos filhos e está passando ali por dificuldades também do ponto de vista financeiro. E aí, realmente, quando você tem muitos problemas, já está com a cabeça cheia, já tem bastante dor de cabeça na vida para resolver, e aí chega a conta embaixo da sua porta, você tem que pagar o aluguel, pagar isso, pagar aquilo, se alimentar, etc., etc., a situação fica ainda mais complicada. Então, é claro que essa senhora, além de precisar de ajuda, de auxílio, não ficou claro para a gente aqui se ela tem algum parente, algum amigo, aqui na região, que pudesse pedir algum apoio, pelo menos temporário, para que ela pudesse também se reerguer. Porque muitas vezes acontece isso, né? Você passa por dissabores na vida, às vezes um dissabor temporário, e que você precisa da estrutura familiar, de algum parente, de algum amigo, para te dar uma levantada, para ajudar até a situação ser normalizada novamente. E, ao que tudo indica, ela está precisando, realmente, desse tipo de auxílio. Porque, é claro, a pessoa procura, está cheia de energia, procura emprego, mas quem tem pressa, né? A pessoa que está procurando emprego, só quem tem pressa é o desempregado. A pessoa com quem você conversa ali, você faz entrevista de emprego, bate na agência de emprego, ou bate na porta de uma empresa que está precisando de funcionário, aquela pessoa não está com pressa. Ela vai fazer ainda o levantamento, vai ouvir várias pessoas, se for o caso, vai chamar para verificar, para fazer um teste ou para fazer novas entrevistas. Então, é uma situação desgastante e complicada para quem está com conta para pagar, com urgência e precisando de emprego. Então, nada melhor do que se ela tiver alguém, algum apoio, algum parente, algum amigo, que possa dar essa retaguarda, esse suporte, até que haja uma normalização da vida, isso seria bom. E olha, o clima no bairro Santa Terezinha, em Sumaré, é de revolta. O motivo? Um buraco enorme, próximo a um córrego, tem aumentado a cada dia, oferecendo riscos para quem mora ao redor. Os moradores já pediram ajuda na prefeitura, mas, por enquanto, foi em vão. Quem acompanhou o drama desses moradores foi a repórter Lícia Manjavac, Traz aqui, Marcão, no telão. Neia, aperte o play. Quem mora no bairro há mais de 20 anos, lembra que antes, aqui, era um lugar bom para se viver. Mas, de uns tempos para cá, o que era um pequeno córrego, começou a aumentar. A cada chuva, a situação fica ainda mais preocupante. A tendência dele, cada ano, é aumentar. Porque, na realidade, ele era muito pequeno, mas, com a chuva, ele foi crescendo, crescendo, e cada vez ficando maior. Então, é uma coisa que não tem limite. A tendência é crescer. Hoje, com cerca de 8 metros de profundidade, a cratera chega a engolir parte da rua Antônio Francisco Filho. Nem mesmo o caminhão de lixo consegue passar. O resultado é que os entulhos acumulam. Do alto, dá para ver colchões, aparelhos de TV e pneus. O pessoal joga lixo, né? Porque não tem uma lixeira. Na realidade, era para ter uma lixeira. Mas, a prefeitura, infelizmente, não passa carro de lixo. E a tendência é essa mesmo. Sem sinalização na área, muitos moradores já se envolveram em acidentes. Teve um fusta que caiu uma vez aqui, teve um corte esses dias também, que quase caiu aqui embaixo também. O pessoal era uma hora da manhã, teve que estar tirando o carro aqui. Você entendeu? E a tendência é a seguinte, porque tem criança que mora aqui também. Você entendeu? As crianças viram e mexem brincando de bicicleta para cima e para baixo aqui. Isso acontece um acidente com a criança aqui. Desanimados, os moradores já até se cansaram de reclamar na prefeitura. Vem essas manilhas aí para o pessoal colocar, o pessoal da prefeitura, e até hoje não teve resposta nenhuma. Eles alegam que tem um problema aí para resolver, e quanto não resolver, eles não mexem. Aí fica aí, cada ano crescendo cada vez mais. A prefeitura daqui não liga com nada. E se a gente ficar pegando no pé, pegando no pé, vai só piorando. Não tem condições umas coisas dessas daí. Não sei até quando vai parar, não. Se fosse para fazer um campo de futebol aqui, uma quadra de esporte para os grandes, garanto, para você que já estaria pronto. Bom, a nossa produção entrou em contato com a prefeitura, que informou que o departamento de água e esgoto, em conjunto com a CETESB, a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, estão fazendo um estudo, justamente porque esse córrego aí corta uma área de preservação permanente, justamente a APP. E precisa-se realizar um estudo para verificar o que pode ser feito no local. Então, é uma situação que já vem se arrastando há algum tempo. A prefeitura aproveitou para jogar o problema para a administração anterior, que é um problema que já vem acontecendo há algum tempo, mas aí não adianta, viu? O poder público é sempre assim. O poder público sempre aproveita uma coisa que está acontecendo antes da sua gestão, para falar, olha, isso começou na gestão anterior. E a gente quer lembrar o seguinte, o candidato que se coloca à disposição da população, inscreve seu nome na Justiça Eleitoral, para ser candidato a um cargo executivo, ele precisa saber que ele vai ter que administrar os problemas da gestão dele e os problemas que, por ventura, se arrastaram das gestões passadas. Porque a população não quer saber quando começou e como começou e quem é o responsável pelo problema. O que a população quer saber é se o prefeito, para quem a população deu o voto, vai ou não resolver o problema. Porque se o prefeito falar, olha, se o candidato chegar lá e falar, olha, na campanha, falar, eu estou me candidatando, mas quando eu assumir a prefeitura, eu só vou resolver aqueles problemas da minha gestão para frente. Eu quero ver se o político tem a coragem de fazer isso. Ele vai falar, eu só vou resolver os problemas que aparecerem de agora em diante, porque os problemas passados não são da minha conta. É claro que não vai dar certo, e ele não vai ter voto nenhum, coisa nenhuma. Então, é esse o problema do Brasil e não é diferente aqui na nossa região. Então, está aí esse problema na prefeitura de Sumaré. Vamos esperar que, efetivamente, esse estudo do DAE e da CETESB chegue a algum denominador comum, alguma solução e alguma sugestão de solução para que haja, portanto, um planejamento para resolver definitivamente esse problema. Agora, olha, eu gosto de falar isso, não adianta, viu? A gente faz um equilíbrio aqui nos comentários. A gente viu o problema do córrego, viu a falta de ação do poder público, mas a gente está vendo nessa imagem aí, sujeira, pneu de carro, isso aí não foi a prefeitura que despejou, não. Isso aí é a população, né? São aqueles porquinhos que gostam de emporcalhar a cidade. A gente está vendo ali, garrafa PET, papel de tudo quanto é jeito, entulho, pneu de carro, jogam tudo quanto é tranqueira, às vezes até sofá e quadro de motocicleta, né? A gente viu ali na imagem até um aparelho de TV usado. Quer dizer, não é porque a prefeitura não faz a parte dela que a população está autorizada a jogar entulho no terreno baldio. Isso aí ainda, o Brasil, né, a população ainda tem muito também pela frente, né? Isso é falta de educação, viu? A população também não pode ser eximida a sua responsabilidade. O poder público tem, sim, a sua responsabilidade, tem que fazer a sua parte, tem que resolver a situação do saneamento básico, mas nada, né, dá o direito da população, do morador, para falar, bom, já que aquele terreno está abandonado, eu troquei o meu sofá e vou jogar o velho ali, alguém depois se vira e tira dali. Agora troca o pneu do carro e joga a carcaça também no terreno baldio. Tem nada a ver uma coisa com a outra, né? É difícil. A gente não gosta de... Porque normalmente, né, a mídia, a imprensa, normalmente as pessoas, né, nós do jornalismo, temos o costume de sempre puxar a sardinha para o lado mais fraco e tentar culpar os chamados poderosos, né? É mais ou menos esse o trabalho da mídia, né, de sempre tentar equilibrar a força, né, porque o cidadão frente à canetada de um prefeito, ele é muito pequenininho, ele não tem quase nenhum poder, a não ser do seu voto, no dia do voto. Mas agora, é claro, nada justifica. Olha aí, ó. Aí tem uma esquadrilha que parece de uma janela, né? Tem uma carcaça de janela, lixo para todo lado, você vê todo tipo de lixo. É claro que a população está aproveitando o terreno baldio para depositar esse entulho, esse lixo todo nessa área. E vai fazer mal para quem? Para o prefeito? Não, ele não mora aí. Vai fazer mal para o secretário? Também não. Vai fazer mal para a Secretaria do Meio Ambiente? Não. Vai fazer mal para a própria população que está ali. A primeira chuva que der ali, vai acontecer o quê? Isso tudo vai entupir ainda mais o escoamento da água e vai complicar, vai voltar tudo para as casas. Então, vamos equilibrar aqui, vamos deixar bem claro. A prefeitura precisa, deve, tem o dever de dar uma solução para o saneamento básico dessa região no município de Sumaré. Mas a população não tem motivo nenhum para ficar depositando essa montanha de lixo aí nesse terreno.